Opa, vamos lá, vamos fazer um autocompletar hoje, sem JavaScript, sem CSS, usando só recursos do próprio HTML. Você vai ver que tem um recurso bem simples, a tag datalist, é isso aí. Vou dividir a tela aqui. A gente tinha feito esse formulário aqui, tá? Se eu clicar no formulário aqui, ele vai me dar uma lista de autocompletar ali, que é do próprio navegador. Então, só para simular, funcionaria com ela, não é um problema, mas só para simular como seria a experiência de quem está chegando agora, eu vou mudar o nome desse campo aqui, vou chamar de Z underline nome. Eu acho que eu nunca preenchi um campo chamado Z underline nome, então olha só, agora está sem autocompletar aqui, né? E eu vou escrever aqui uma datalist, que vai ter como ID famous people. Desse jeito, né? E aí, aqui dentro, a gente vai colocar options, olha ali. Albert Einstein, Isaac Newton, e assim por diante. Vamos continuar. Copilot é tão legal, né? Principalmente quando você está escrevendo um código que qualquer coisa serviria, assim, seria maravilhoso, né? Então, olha só, criei aqui um datalist, coloquei um ID nele, famous people, e dentro dele coloquei options. São iguais as options do select? Não, não são, tá? Porque elas não vão aparecer na tela, então elas não têm conteúdo, elas só têm value, tá vendo? Nem tem tag de fechamento, não precisa. Pode pôr pode, mas não precisa. Agora, aqui no input, eu vou colocar list igual e o ID da minha datalist. Famous people, desse jeito. E aí, o meu campo nome, olha o que acontece agora. Está aí, né? Tem autocompletar, né? Posso continuar digitando, se eu quiser. E se eu vier aqui, ah, vou digitar aqui um famoso que não está nessa lista, por exemplo. Seu madruga. E vou mandar submeter. Ele vai enviar o seu madruga lá, passou lá em cima, na query string e tal. E quando eu vier aqui agora, olha só, aparece primeiro o datalist, um tracinho e em seguida o meu próprio autocompletar. Então, se eu quiser nomes com M aqui, ele vai filtrar. Se eu quiser com S, ele vai filtrar. E olha o seu madruga ali na lista, tá vendo? Então, um jeito bem, bem simples aí de construir um autocompletar. É claro, você pode popular o datalist na sua linguagem de servidor. Pode popular com JavaScript, pode fazer, vir como você quiser aqui. Mas, muitas vezes, inclusive, a gente tem que fazer um formulário em que você tem que dar uma lista de opções que é fixa. E você pode só escrever o datalist no HTML, ele também resolve, beleza? Tá curtindo a série, cara? Clica no joinha pra gente saber que você tá curtindo. E compartilha, tá? Você tem um amigo programador aí que o cara é bom pra caramba, mas os fundamentos, nunca parou pra estudar as tags do HTML, uma por uma. Compartilha com ele. Valeu. Tchau.